Olá, olá, bom dia! Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa aula de arte. E essa semana de agosto, essa primeira semana, a gente está fechando aqui com as nossas revisões. Nós vimos na segunda-feira um assunto que nós já havíamos falado antes. Entramos de forma mais minuciosa nas características desses assuntos. E hoje a gente vai tratar um pouquinho de novo sobre a pop art ou a arte pop. Então, bom dia para todo mundo que começou a acompanhar a gente agora. Vamos começar, hoje são 5 de agosto. A arte pop está dentro das especificações da arte moderna, das chamadas arte de vanguarda. Só que ela já está, ela começa a partir do final dos anos 50, então ela meio que inaugura, junto com outras proposições, a chamada arte contemporânea. Certo? Que parte, segundo os especialistas, em história da arte, do início da década de 50 até o momento presente. Bom, a nossa disciplina faz parte do grupo de linguagens, códigos, suas tecnologias. Nós vamos ver as características e manifestações da pop art. E eu começo com uma pergunta. Essa aula aqui a gente iniciou assim também, com essa pergunta. Da outra vez, deixa eu ver que marca o texto. Onde e quando? Quando foi que se instalou a chamada pop art? Quando? A partir do fim dos anos 50. Isso acontece simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Agora, como foi que aconteceu? Alguém chegou assim, simplesmente um belo dia e disse Vou fazer esse tipo de arte aqui, vou chamar de pop art. Na verdade, as correntes artísticas, gente, como toda transformação, ela precisa de uma interferência, ela precisa de uma referência e uma inspiração. E os acontecimentos sociais sempre foram uma forte inspiração para esses movimentos de vanguarda. A gente viu isso acontecer quando a gente estudou sobre o início da arte moderna, no final do século XIX, início do século XX, as questões sociais, políticas, econômicas, as transformações ocorridas no mundo todo, principalmente na Europa, que redefiniram a maneira dos intelectuais, escritores e artistas representarem a realidade. Isso não vai ser uma coisa diferente com essa escola chamada arte pop. E o material usado para essa referência nós vamos conhecer a partir de agora. Um pouco de contextualização. O pop, e essa palavrinha, pop, vem dessa palavra aqui. Vou até mudar a cor aqui para ficar. É isso. Popular. Em português, pronunciado assim, em inglês escrito da mesma forma e pronunciado como popular. Significa aquilo que está na boca do povo, que é famoso, que é conhecido. Popular. Em português, ela também tem um significado de coisas referentes ao povo, certo? Aquilo que é intrínseco às manifestações públicas, de origem menos intelectual, menos erudita, que a gente chama de artesanato, de folclore. É mais voltado para cá. E quando a gente usa essa palavra popular em arte, na língua portuguesa aqui no Brasil, tem uma tendência muito forte de inclinar para esse lado do artesanato, do folclore, certo? Mas lá fora, popular é famoso, conhecido, referenciado. Aí eles cortam a palavra ao meio e fica pop. Então, o pop reflete o estilo de vida que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra se instaura e acaba, aí começa o que os Estados Unidos fizeram, que foi fornecer condições para a Europa se levantar. Como os Estados Unidos não sofreram, em termos de territoriais, com ataques na guerra, eles tiveram condições de manter uma relação próspera, porque eles vão crescer com esse processo e se tornar uma potência industrial, conduzindo a sociedade a um ritmo desenfreado de consumo, difundindo a noção do sucesso ligado diretamente aos bens materiais. É nessa época que começa a crescer a ideia de você é bem sucedido pelas coisas que você conquista materialmente. E, como isso é uma alavanca muito forte para a sociedade contemporânea, isso só tende a crescer. E outros nichos também vão crescendo em torno disso, como o crescimento da arte da propaganda, da informação sobre consumo, etc. No seio dessa sociedade, cresce a cultura de massa, que é matéria-prima da arte pop. Então, a arte pop vai se alimentar de quê? Dessa cultura de massa, que nasce com a cultura do consumo desenfreado, a partir do crescimento dos Estados Unidos como potência industrial, por causa da Segunda Guerra Mundial, que acontece na Europa. Beleza? Essa característica dos Estados Unidos, essa maneira de viver, de consumir, de produzir, de enriquecer, vai ser conhecida como o American Way of Life, ou o modo de vida americano, o jeito de viver americano. O American Way of Life é o sucesso através do crescimento financeiro e da aquisição de bens. Você... Não sei hoje em dia, acho que hoje em dia não tem tanto isso, mas até o final da década de 80, 90, ainda se firmava muito a ideia de sucesso da pessoa nos Estados Unidos conseguir juntar um milhão de dólares até os 30 anos. Então, o sonho de... A referência, né? De topo era a pessoa em 30 anos de idade juntar o seu primeiro milhão fazendo o que fosse trabalhando, investindo empreendendo mas tem muito forte essa cultura de ganhar o primeiro milhão aos 30 anos. Essa coisa foi perdendo força porque uma coisa é um milhão em 1950 um milhão de dólares em 1950 outra coisa é um milhão de dólares hoje por causa da desvalorização, etc. Mas, enfim, ainda se permeia muito essa história do bem material como significado de felicidade para eles e para o resto do mundo porque isso aqui foi uma referência, né? O American Way of Life. Beleza? Então, são nesses termos que se apoiam a cultura de massa. A cultura de massa serve como matéria-prima para a arte pop e ela, além de usar isso como referência e valorização ela também vai criticar. Uma das primeiras imagens relacionadas ao pop é a colagem de 1956 de Richard Hamilton intitulada O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes tão atraentes é aquela coisa da casa perfeita de você ter na sua casa aparatos que lhe facilitem a vida Então, nessa época de 50, 60 que vão aparecer e se tornar mais populares modelos novos aliás, modelos de TV e modelos novos de rádio menores mais compactos mais potentes máquinas de lavar máquina de secar aspirador de pó comida industrializada o fast food vai se instalar e crescer muito nessa época e outras coisas de consumo diário como entretenimento cinema o teatro e o entretenimento mais popular entre os adolescentes revistas em quadrinhos as HQs e outras parafernálias a máquina fotográfica também se difunde com mais força porque ela se torna mais barata e mais acessível o processo também de revelação dos filmes negativos também se torna mais barata e isso vai ficando cada vez mais à mão da população norte-americana lógico em detrimento de outras nações mas isso aí fica com pessoal de história e geografia vamos lá essa colagem esse quadro colagem com esse título foi feito para a exposição Isto é o amanhã This is tomorrow ou Isto é o futuro organizado pelo Independent Group o grupo independente da Inglaterra nela nessa colagem celebridades e objetos da vida moderna àquela época transportam o chamado American Way of Life para a obra de arte então o dia a dia aquilo que a gente faz no nosso dia a dia as referências de um lar legal interessante perfeito passam a ser o elemento principal a referência principal para essas obras de arte porque eles foram atrás disso para aproximar mais o dia a dia das pessoas a essa referência artística as pessoas meio que se veem nas obras de arte mas a gente está falando de pessoas nos Estados Unidos nos países desenvolvidos da Europa os artistas norte-americanos também tem como referência as colagens tridimensionais de Robert Rauschenberg e as imagens planas e emblemáticas de Jasper Jones que inicia o uso de objetos e imagens do cotidiano em obras essa coisa de imagem do cotidiano a gente lembra de que quem é que começou a ser a história de usar coisas do cotidiano como obra de arte quem foi que abriu esse espaço quem foi que deu esse primeiro passo a gente lembra do dadaísmo o movimento dada começou a dizer que se a primeira guerra aconteceu é porque a falta de lógica tomou de conta do mundo e se a falta de lógica toma de conta do mundo a arte também não vai ter lógica alguma e começam várias críticas e uma dessas críticas é elevar objetos do cotidiano certo como cadeiras rodas de bicicleta né e urinols aqueles mictórios né urinol como referência de obra de arte também que são coisas do cotidiano e são objetos industrializados certo o dadaísmo lança isso essa referência é chamada pelo Marcel Duchamp de read made que é traduzido de uma maneira mais livre como algo já pronto já feito para poder ser usado como referência artística e tem que ser uma coisa do dia a dia né essa referência toda é tomada emprestada pelo pop art na sua na sua construção imagética também então o uso de objetos e imagens do cotidiano nas obras do Jasper Jones do Robert Rauschenberg e como a gente viu aqui né do Richard Hamilton quando ele fez essa colagem intitulada aí o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes tão atraentes beleza bom precursores dessa atenção especial dada a objetos comuns são também os dadaristas e os surrealistas foi exatamente o que eu expliquei aqui embaixo são os precursores desse processo mas por que que isso é importante o que que tem a ver você trazer uma referência do dia a dia para a nossa para uma construção artística o arte sempre fez isso desde a pré-história é que a representação do dia a dia faz parte desses processos todos e é uma leitura da realidade ok mesmo quando você vê assim obras como as referenciais maiores né dos chamados grandes mestres entre muitas aspas você vai ter a Monalisa você vai ter Batalha de Alter Lu você vai ter referências gregas e romanas e históricas e mitológicas etc todas com um peso bastante idealizado certo e romantizado mas aquilo era a tradução digamos assim do dia a dia das pessoas porque se falava daquilo se vivenciava aquilo se consumia aquelas mitologias aquelas histórias a sociedade passa por tudo isso a burguesia assume o comando da organização social certo e mudam as relações principalmente as de consumo de produção e de consumo e isso vai é quase que instantaneamente os artistas vão olhar para isso os intelectuais vão olhar para isso os escritores vão olhar para isso vão se referenciar e criar as suas obras a partir daí isso em termos artísticos é absolutamente natural acontecer ok bom os integrantes da pop art conseguiram chamar a atenção do grande público ao se inspirarem elementos que em tese não eram reconhecidos como arte ao levar em conta que o consumo era marca vigente desses tempos grandes estrelas do cinema revistas em quadrinhos automóveis modernos aparelhos eletrônicos ou produtos enlatados foram desconstruídos uma palavra muito em voga hoje em dia desconstruídos para que as impressões e ideias desses artistas assinalassem o poder de reprodução e a efemeridade que dura pouco daquilo que é oferecido pela era industrial e bota a efemeridade nisso hoje mais do que antes é uma análise simples e rápida dessa questão da efemeridade da era industrial que ao mesmo tempo que ela é louvada ela também é criticada no pop art essa coisa da obsolescência programada você compra um produto e ela tem prazo esse produto tem prazo de validade qualquer produto até uma cadeira uma máquina fotográfica um microfone é feito pra durar o tempo necessário certo e quanto menos tempo dura quanto menos qualidade menos qualidade tem e mais barato fica certo as coisas de mais qualidade que duram mais tem que pagar o preço por isso então uma boa referência é a madeira utilizada pra móveis hoje em dia quando eles perceberam quando a indústria percebeu que a madeira maciça é dura a vida inteira dura eras então se agregou valor àquele processo e você paga bem caro por um móvel de madeira maciça certo por outro lado você pode ter um móvel de boa madeira digamos assim aglomerada prensada ou num processo que a gente chama de MDF o problema dessas madeiras é a umidade a água principalmente o MDF molhou enxou muda tudo esses foram esses foram os processos de contextualização vamos à ideologia do pop art que ela apresentava como ideia pop art tenta aproximar as chamadas alta cultura e baixa cultura apropriando-se de elementos da cultura de massa elementos da cultura de massa com a intenção de resgatar a função da arte como participante do dia a dia das pessoas a intenção era resgatar a função da arte no dia a dia das pessoas tentando dar significado à vida da maioria essa coisa aqui de alta cultura e baixa cultura que está entre aspas é relativo certo ao que a gente chama e que ainda está muito intrínseco no nosso pensamento sobre o que é arte de verdade e o que não é porque cultura é uma coisa bem geral vocês sabem disso cultura abarca tudo aquilo que é produzido pelo ser humano em suas várias camadas sociais mas existe tem a insistência de alguns de que a melhor cultura chamada alta cultura é aquela certo chamada erudita em detrimento eles colocam a diferença do popular aqui é o que é falado o que é chamado de alta cultura e baixa cultura mas está entre aspas porque cultura é cultura e pronto mas existe essa diferenciação de erudita e popular e a maior parte das pessoas em vez de olhar para isso como coisas somente diferentes não eles costumam olhar para uma coisa que é melhor do que outra uma melhor que a outra aí se utiliza essa expressão alta cultura e baixa cultura mesmo assim o pop art vai tentar aproximar essas duas coisas elevando a categoria de arte esses elementos da cultura de massa isso tudo ocorrendo acontecendo em meados do século XX no início do final dos anos 50 início dos anos 60 e isso se empurra até início dos anos 70 ok mas do que se trata isso na verdade em 1957 o Richard Hamilton descrevia essa arte dessa forma era popular porque todo mundo se identificava transitória porque ele acreditava que ela estava atravessando um processo lendo um tempo na história e ia chegar ao seu fim consumível porque ela apresentava um valor de leitura da realidade que poderia ser consumida também de baixo custo os materiais utilizados para as peças mesmo de pintura mesmo de escultura eram materiais mais acessíveis mais baratos exatamente para ter essa linguagem próxima da questão do consumo das coisas do dia a dia produzida em massa e isso mexe um pouquinho com a questão da chamada exclusividade da peça artística uma obra de arte é considerada uma obra de arte porque ela é exclusiva e única não tem duas monalisas o Leonardo só pintou uma não existe um dois pensadores é só foi esculpido um certo existem outras referências Michelangelo não esculpiu dois Davies então é isso aí você vai numa banquinha de artesanato você encontra uma cabeça de cuia esculpida em madeira e tem um monte igual esculpido também então esse processo de repetição da peça tira a característica de exclusividade e coloca essa expressão como artesanato e não como arte propriamente dita é arte enquanto processo mas a peça em si não é exclusiva certo nesse caso o pop art vai trabalhar na mesma linha da questão industrial produzida em massa o Andy Warhol não vamos falar dele aqui já já ele não se contenta em pintar apenas uma referência de uma uma celebridade artística mas ele faz vários quadros em repetição como se fosse uma produção em massa é uma arte jovem espirituosa sexy chamativa glamourosa e na voz do Richard Hamilton um grande negócio que teve o seu tempo afirmando a cultura comercial como sua matéria prima inesgotável ao contrário do dadaísmo que a considera um mal a ser combatido enquanto o dadaísmo criticava essa cultura comercial como um mal a ser combatido o pop art vai elevar essa cultura comercial como sua matéria prima inesgotável ok a diferença vai ser essa outra coisa também é porque o pop art serviu para a própria indústria como uma análise positiva e eles foram de certa forma até bem alguns artistas bancados pela indústria para que isso continuasse claro se você estava tendo propaganda dos seus produtos que bom características um arte com apelo popular que se comunica diretamente com o público a gente está falando aqui de um popular de um público não folclórico certo não é uma arte popular lá do interior do interior da França do interior da Alemanha certo que ainda tem suas raízes folclóricas a gente está falando de uma arte urbana popular urbana essencialmente urbana dos grandes centros urbanos então com esse apelo popular urbano que se comunica diretamente com esse público também urbano representando o retorno de uma arte figurativa em oposição ao expressionismo que dominava a cena estética desde o final da segunda guerra mundial por causa do que aconteceu com a segunda guerra mundial depois da segunda guerra mundial e as análises mais subjetivas das relações entre os artistas e a realidade o expressionismo acabou ficando muito presente nessas produções artísticas e a gente sabe que quanto mais expressionista menos figurativa a obra fica porque sensações são melhor representadas próximo do do abstrato certo porque tem uma força subjetiva maior do que próximo do figurativo então com o pop art essa arte figurativa tem um retorno certo e vai incorporar signos e símbolos da cultura de massa suburbana e industrial suburbana e industrial e quando a gente fala suburbana a gente está falando da gente isso dessa camada da sociedade que realmente consome as coisas da grande indústria os carros populares comida industrializada os produtos do dia a dia as coisas que a gente conhece como marca e muitas marcas fazem tanto fazem parte da nossa vida com tal força que a gente acaba substituindo o nome do produto pela marca isso acontece em vários países aqui no Brasil em alguns lugares em vez de falar água sanitária as pessoas chamam de que boa que é uma marca de água sanitária e aí sem falar as outras referências bombril que é palha de aço pasta de dente aqui em Teresina isso não acontece nunca vi mas em outras regiões como no estado de Goiás por exemplo tem uns parentes lá e eles chamam pasta de dente de Colgate que é uma referência a uma marca ok então quando a indústria estabelece processos em que eles mergulham muito a fundo no nosso dia a dia a gente acaba assimilando desse jeito e é nessa referência suburbana industrial que o pop art vai atrás da sua produção então o cinema a publicidade as histórias em quadrinho a televisão e o design vão fazer parte desse processo e o pop art vai se recusar a separar a arte dessa vida cotidiana dessa vida suburbana industrializada para que a gente continue ou pelo menos para que as pessoas daquela época continuassem se vendo representadas nesse processo utiliza-se desenhos simplificados e cores saturadas através de técnicas comerciais de reprodução como o silkscreen que é a pintura em tela aliás a pintura através de uma tela de silkscreen silkscreen traduzindo a gente tem silk que é seda e screen que é tela então é uma pintura através de uma tela de seda que é usada para fazer pintura de camisetas e outras referências de rótulo também materiais industrializados cujo uso intenciona afastar os vestígios do gesto artístico clássico qual? tela pincel e tinta óleo no caso da pintura e materiais mais nobres como ouro bronze e mármore na escultura por exemplo então eles vão usar elementos mais próximos do nosso dia a dia aqui para que a referência seja ainda mais forte ok esses desenhos simplificados são necessários porque eles traduzem essa rapidez de comunicação do produto com quem vai consumir certo as cores saturadas as cores fortes elas também estão dentro do processo principalmente para comida industrializada elas estão dentro desse processo de comunicação também exemplo das cores há um estudo psicológico que diz que o vermelho aí eu vou tacar aqui o vermelho nem precisava ser desse tamanho o vermelho psicologicamente influencia as pessoas no processo de fome isso fome você ele excita o olhar e desperta alguns sentimentos inclusive a questão da fome se você está com fome o vermelho aumenta essa fome outro que trabalha nesse sentido é o amarelo vou fazer aqui menorzinho vou botar do ladinho vermelho e amarelo no mesmo processo de incitar não tanto quanto o vermelho mas de incitar ou excitar a questão da da fome psicológica a gente está falando aqui de de influência psicológica aí pra provar as grandes redes de fast food usam essas duas cores só você lembrar os nossos amigos lá tá das arcadas são arcos ou arcadas nunca lembro certo dourados e outras grandes redes de de fast food que vão usar o vermelho como referência embalagem de chocolate bolacha biscoito café todos vão ter essa referência mais forte entre marrom vermelho amarelo e laranja porque são cores que remetem essa coisa da fome da alimentação e outros estudos aprofundadíssimos da questão psicológica da cor da forma e das palavras em relação a ação que as pessoas vão a reação que as pessoas vão ter sobre elas vão ser usadas o tempo todo estão sendo usadas o tempo todo pra que a gente possa consumir aí essas referências vão ser usadas pela pop art também como representação Andrew Orwell enfatiza quem é esse Andrew Orwell professor? vamos já ver aqui as obras desse pessoal todo Andrew Orwell enfatiza com a repetição de imagens de celebridades como Mary Morell Mao Tse Tung Che Guevara ou Elvis Presley o desgaste que a mídia propicia a elas e a paradoxal ideia de anonimato Mary Morell todo mundo já ouviu falar alguma vez Elvis Presley também Mao Tse Tung Che Guevara são figuras mais históricas do que do cenário pop artístico mas eles também são bastante conhecidos a figura gente pública a chamada celebridade ela se desgasta a imagem se desgasta e com esse desgaste ela pode ir perdendo espaço e representação então é comum a gente ver artistas como a Madonna por exemplo Madonna ela começa o seu roteiro de fama mundial a partir de 1983 com o estouro do single Like a Virgin 83 84 ok e você se você observar o percurso artístico referencial imagético de construção de imagem mesmo da Madonna ela vai se transformando com o tempo e se adaptando aos novos processos de linguagem com tanta força que ela vai redefinindo a sua própria posição em relação ao seu tempo porque com a Madonna na década de 80 uma mulher de 30 anos tinha a ideia que se tinha de uma mulher de 30 anos a Madonna chega e quebra esse processo e lança uma imagem diferente que se esperava até mais ou menos essa época sobre uma mulher de 30 anos aí ela vem quebrando esses paradoxos aliás ela vem quebrando esses tabus de referencial de mulher e idade como comportamento uso de roupa e tudo mais uso de roupa não a moda roupa a roupa a gente usa que ela redefine mais uma vez a mulher de 40 a mulher de 50 e agora a de 60 colocando ainda mais agonia na vida das mulheres sobre essa questão de que corpo eu tenho que ter de que roupa eu tenho que vestir e tudo mais porque vocês sabem que juntamente com a publicidade publi o pop cria conceitos e empurra as pessoas para essas referências ok e é com essa tendência de luta do desgaste da imagem que a pop art também vai mostrar aí e revelar esse paradoxo de ideia de anonimato ok isso é um trabalho do Andy Warwick já o artista Liechtenstein parece pretender demonstrar o caráter efêmero dos interesses e do consumo da sociedade ao extrair fragmentos de histórias em quadrinhos e reproduzi-los manualmente é isso ele pega uma revista em quadrinhos HQ escolhe um quadrinho só e reproduz isso em tela com pintura a óleo do jeito que está lá reproduz fielmente tentando o que demonstrar o caráter efêmero dos interesses e do consumo na sociedade moderna industrializada e os valores que essa sociedade recebe e forma a partir deles ele faz isso só extraindo esses fragmentos de história em quadrinhos e reproduz manualmente os materiais mais usados pelos artistas da pop art eram derivados das novas tecnologias que surgiram em meados do século XX a goma goma de pintura espuma o poliéster o acrílico foram muito usados pelos artistas plásticos desse movimento e também a técnica chamada de silkscreen que é aquela técnica de pintura a partir de uma tela de seda como é que isso funciona um engradado de madeira peraí olha a voz a voz sumindo isso tem que fazer a perspectiva direitinho pronto engradado de madeira aí nessa nesse molde de madeira nesse nesse corpo de madeira é colocado uma tela uma tela de seda essa tela de seda é colocada aqui na frente dessa estrutura colocar aqui a seda tomando todo o espaço a parte de amarelo certo pronto um desenho aliás essa seda ela é impregnada com uma emulsão sensível a luz e um desenho é feito sobre ela quando essa emulsão é lavada aí o desenho fica gravado assim é esse círculo branco que vocês estão vendo ele fica desse jeito tornando a parte amarela certo aliás tornando a parte branca livre dentro da tela ou seja a tinta que passar aqui vai passar para o outro lado da outra superfície pode ser uma camiseta pode ser um tecido qualquer e imprimir através da tinta nesse mesmo desenho do outro lado ok a parte amarela foi seca pela luz porque essa emulsão foi colocada em exposição a luz forte e onde o desenho foi feito essa emulsão ela não seca quando isso é lavado aí fica vazado na tela de seda aí você passa a tinta na tela e ela distribui o desenho tal qual ele está gravado na tela assim esse processo é chamado de silk screen que é a tradução exatamente dessas duas palavras silk seda e screen tela tela de seda isso é uma uma técnica utilizada até hoje para pintura de camisetas em série igual ao processo industrial prever isso ah por que o pop art foi atrás disso porque ele estava falando das mesmas características e defendendo essa proposta diária industrial de produção principais nomes do pop art a gente vai ter o Andy Warhol Peter Blake o Viney Thibault o Ryan Lichtenstein Jasper Jones Claes Aldenberg Tom Vesserman Alex Katz Robert Rauschenberg e Wesley Duke Lee que inclusive atuou no Brasil desses a gente destaca o Wesley Duke Lee Rauschenberg Jasper Jones Lichtenstein e o Andy Warhol que é o mais falado de todos a referência maior o Andy Warhol está para o pop art como Leonardo Da Vinci está para o Renascimento olha só que pomposidade mas é isso igual também ao que o Pablo Picasso está para o cubismo e por aí vai cada escola artística traz o seu referencial maior e o pop art traz o nome do Andy Warhol nascido em 28 falecido em 1987 esse aqui faleceu em 97 esse aqui em 2004 esse aqui em 2010 os outros ainda estão vivos bora lá manifestações em pintura da pop art trabalho do Andy Warhol abra o seu falou 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 e os quadros são assim é um gato pintado várias vezes é qual a referência de dia a dia que a gente tem em casa animais pet né o pet também a gente consome vai comprar um pet no pet shop por exemplo porque tem gente que pega na rua né quanto é caro e não é só caro e consumível ter um pet pelo pet propriamente dito mas também pelas aquelas coisas que a gente compra né pra manter o bicho em casa ração brinquedo tem gente que compra tudo até perfume mas aqui o que que o Andy traz primeiro a linguagem da repetição certo que é muito referencial no pop art 1, 2, 3, 4, 5, 6 não precisa ser tudo isso gente quando você vai no supermercado consumir a gôndola do supermercado só tem um produto lá não tem vários você passa por todos eles escolhem um e leva então isso aqui é uma referência a esse processo e de como a figura célebre também é consumida aqui ele fez um gato acho que o pet mais popular no mundo todo ainda são cães e gatos certo o cães por uma praticidade maior o gato pelo pet mesmo nem porque é prático enfim ele vai fazer isso também com outras celebridades além dos gatos um produto que passa isso aqui tem uma linguagem próxima do dadaísmo só que aqui em vez de trazer o produto em si ele pinta um quadro do produto olha só o quanto essa coisa do dia a dia da referência do consumo invadiu a vida da sociedade a ponto de um produto ser usado como referência para uma obra de arte e assim ele poderia ter pintado sei lá um carro esportivo de luxo um mustang de repente uma ferrari certo que também é uma referência de consumo só que ele vai essa arte ela é popular ela não é erudita ela não é uma arte que vai se aproximar apenas de uma certa parcela da sociedade então ela vai ser referencial para todo mundo porque a pessoa que compra nos estados unidos que compra uma ferrari ela também consome essas sopas aí que é a sopa mais popular que tem nos estados unidos as sopas campbell no caso ele pinta uma lata de sopas campbell de cebola uma sopa de cebola daqui onion cebola e olha só consumir coisas em lata nos estados unidos é uma é é é é uma regra tudo se consome de lata lá certo você imaginar tem feijão bife tem carne de lata sopa em lata arroz pronto comida pronta enlatada tem demais então é uma referência nos estados unidos e na inglaterra então o Andy traz o Andy a intimidade o Andy Warrell traz essa referência com as sopas as latas de sopa campbell aqui é um quadro ele faz outro quadro que repete essa lata umas 40 vezes como se fosse mesmo a gôndola de supermercado Tom Vesselman com referências de consumo aí tem tv tem a questão política a representação do Lincoln ali tem uma figura do aqui do Capitólio lá no fundo também tem gato de novo tem a mesa posta azeite de oliva frutas as referências de uma casa bem artístico mesmo não é uma referência literal mas aquilo que a gente vê como referência numa casa ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra naquela época ok televisão já aonde na arte clássica você ia ver a pintura de uma referência tecnológica ah porque não tinha não tinha tinha sim os carros as carruagens as armas outros processos já existiam em termos de tecnologia mas não era do interesse de representar isso em quadros como referência artística a primeira vez que aparece uma locomotiva numa pintura já é no romantismo com o o o o o se eu não me engano o artista inglês certo e uma coisa muito sucinta aqui não de cara televisão se bem que aquela tv de tubo tubo de raio catódico que ninguém nem usa mais enfim Alex Katz traz esse aqui não 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 foi um vou até passar o preto era pra ter apagado não apaguei o Alex Katz traz essa pintura aí Ada e Luisa duas senhoras duas mulheres sentadas no banco num pier de frente pro mar conversando como se via normalmente no cenário dos verões estadunidenses é o um pedacinho de 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 acontecimento casual do dia a dia retratado como obra de arte beleza é uma pintura em se não me engano é acrílica sobre tela do Alex Katz do Roy Lichtenstein aquele dos quadrinhos né ele pega pedaços fragmentos de de história em quadrinho e amplia né copia na tela na tela cheia na pintura de tela do jeito que tá lá do jeito que tá lá ele copia aí ele trouxe esse quadrado é ele faz isso como um como o HQ aquele monte de quadrinho e a gente olha tudo como uma sequência e vai consumindo aquela história de uma vez só como um processo maior o olhar do Roy Lichtenstein vai pra cada pedacinho quando ele amplia isso aí ele traz uma visão mais né macro pro processo quando ele tira ele distancia esse quadrinho do resto da história ele cria uma outra narrativa que é a dele mesmo ou a de qualquer outra pessoa que tá vendo que tá fruindo com essa com essa figura que foi ampliada assim e ele deixa tudo inclusive o balão né com a conversa certo ele tá aqui esqueça isso me esqueça eu estou I'm fed up with your car eu tô cansado do seu tipo de pessoa tô cansado do seu tipo aí você fica se você sabe né tradução ou quem é americano inglês que fica lá lendo já cria outras instâncias de pensamento em relação a esses dois personagens já cria uma outra narrativa Jasper Jones nada mais popular do que a bandeira americana para os americanos aliás a bandeira estadunidense para eles e aqui ele traz uma fragilidade a bandeira norte-americana a bandeira estadunidense ela é representativa de força e potência mundial e bélica no mundo mas aí ele pinta com a técnica chamada de encáustica onde se usa cera na pintura aqui ela parece desgastada porque ela tá desgastada mesmo a tendência dessa pintura é se desfazer e desaparecer aí ele faz aí um contraponto entre o que é pra sempre e o que é efêmero e se torna até um pouco profético também aquela colagem lá do começo da aula que a gente falou né manifestações sobre colagem do Richard Hamilton o que que torna os lares de hoje tão diferentes tão atraentes aí ele pinta não cola faz um recorte né de várias imagens com um monte de referencial sobre a modernidade dos lares inclusive o culto ao corpo tá aí o fisiculturista segurando um pirulito tem até apresuntado no meio aí do processo televisão cinema referência de tudo referência tecnológica que é uma caixa de som não é da JBL mas enfim e aspiradores de pó e tudo mais chamado American Way of Life né pra vida das pessoas naquela época quando você via um quadro desse uma pessoa que via um quadro desse ela já começava a ler uma situação né de referência atualizada se ela realmente o mundo hoje tá mais assim se as coisas tão tão mais populares a gente tá se transformando enquanto sociedade também do Richard Hamilton né outra colagem com a mesma proposta né o Tom Vesselman vai trazer de novo essa pintura do o que que tava se consumindo ó em que assim refrigerante aí rádio ligado na tomada a moça com o cigarro na mão fumar era um ato de elegância na década de 50 dos anos 30 até a década de 70 e 80 no final dos anos 90 com as leis aqui no Brasil sobre a questão do cigarro é que isso diminuiu bastante mas olha eu aluno 1983 aluno do sexto ano em sala de aula os professores entraram de aula com cigarro na mão e fumavam na sala de aula tipo assim era uma coisa que se encarava com naturalidade certo mas aí né por causa da questão sanitária né e de saúde o Ministério da da saúde instituiu né proibindo o uso de cigarro em lugares públicos mas era comum a gente ver isso aí aí a gente fecha essa exposição de imagens com o Andy Warhol mais uma vez um gato certo a cat named sun um gato chamado sun do Andy Warhol aí a coisa também que eu falei no início sobre as cores as cores são bem chamativas certo bem próximo a linguagem do do fovismo que ele vai usar vermelho desculpe verde e roxo quando a gente olha para trás aqui também as cores do Vesselman certo sempre cores chamativas colagens nas colagens o Vesselman vai trazer de novo aqui também as cores chamativas ok os contrastes aqui no no Katz nem tanto mas no Listens tá a gente vai perceber isso também e aqui o retrato de Ingrid Bergman com o chapéu do Andy Warhol uma referência que ele vai fazer aí da celebridade certo ele vai pintar várias celebridades assim e as cores a la fovismo certo com grandes destaques de de referência de cores complementares agora essa aqui Shot Sage Blue Merlin essa pintura Shot Sage Blue Merlin do Andy Warhol foi considerado ele considerado um dos artistas mais influentes da segunda metade do século XX ela se tornou a obra de arte mais cara do século XX depois de ser arrebatada arrematada na última segunda-feira dia 9 foi esse ano por 195 milhões de dólares quase um bilhão de reais a pop art começa no final dos anos 50 certo começa no final dos anos 50 toma toda a década de 60 como referência ao artístico cria um auê balança muito a cena artística mundial naquele tempo e estaciona como referência a publicidade retoma esses processos na década de 80 Andy Warhol depois do falecimento dele em 87 ele vira uma referência é muito maior ainda dentro do cenário artístico da arte contemporânea e aí os seus trabalhos vão só valorizando cada vez mais ao ponto de acontecer isso nesse ano esse quadro Shot Sage Blumerly atingiu um valor num leilão de quase um bilhão de reais como eu já falei para vocês o mercado de arte é cheio de surpresas cheio de de referências que a gente entende bastante e de repente a gente não entende nada mas o que que faz um artista chegar a esse ponto é a quantidade certo principalmente de referências que ele cria e que ele institui dentro do seu processo artístico na época em que ele estava produzindo ok e a importância da escola que ele esteve inserido quando eu digo escola escola artística no caso o pop art certo dentro do referencial social também ok Picasso com cubismo Leonardo e Michelangelo com o o renascimento os pintores barrocos o pessoal da arte naif todos eles tiveram seu peso também nesse processo mas atingir esse patamar de conseguir um preço tão alto assim no mercado de arte não é pra todo mundo certo essa foi a nossa revisão sobre o pop art obrigado pela participação de todos vocês na próxima segunda-feira dia 8 a gente retoma com os nossos assuntos dos planejamentos para o mês de agosto muito obrigado e até a próxima gente tchau 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 tchau